Tio Carlos, você sabe que esse trampo não é pra mim, né? Porra, como não, João? Tu acha que tu tá com condição de recusar um vítima na hora dessa? Me dada mais de três meses, João. Eu vou construir uma casa aqui que mais vai parecer um castelo nesse lugar. E aí, Mica? E aí, Mica? Tudo bom, amor? Em um instante, a vida se tornou efêmera, como um reflexo. Eu parti, sem ver a vida passar. Em mim é constelação de luzes, diversos universos. Me matrei, me fiz voltar o teu sorriso pra te adorar.